Música 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 Viva o Silavidor, abri-me o teu amor, na sua porta trancar. Conta, conta, vitória é a salva-gói, desta noce e a branca. Viva a luz e da lei do amor Amor e do meu amor Trouxe o fórum franca Conta, 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 vitória E entra no amor Trouxe em que a banca Conta, 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 vitória Curiosa É o óleo de índio A sua vida Preciosa É o que o glóbulo e o rosto A jogar Pão de fratilha É tão meia o rosto Que honra esta nossa ilha Viva a possível leitor Amor e do meu amor Trouxe o fórum franca Conta, conta, vitória E entra no amor Mas a nossa ilha é branca Viva a possível leitor Amor e do meu amor Trouxe o fórum franca Conta, conta, vitória E entra no amor Mas a nossa ilha é branca Tenho mostrado O meu dese O seu valor a jogar Magalhães, meu Deus E o porta E o lar A caminhão A caminhão A flota Têm o cruz Do meu amor E a minha Viva a levantada Tem mãos Têm mãos Têm sozor Viva a possível leitor Amor e do meu amor Trouxe o fórum franca Conta, conta, vitória E entra no amor Mas a nossa ilha é branca Viva a possível leitor Amor e do meu amor Trouxe o fórum franca Conta, conta, vitória E entra no amor E entra no amor Viva a unidade de flores, que é o marido do meu amor, da sua forma franca. Conta e conta de vitória, viaja a uma glória, que já não se lembra a lugar. Viva a unidade de flores, que é o marido do meu amor, da sua forma franca. Conta e conta de vitória, viaja a uma glória, que já não se lembra a lugar. Conta e conta de vitória. 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 Hoje eu não sei saber, já não aguento essa fase de rito Hoje eu quero mulher pra demais, do preto, puxar meu albolo e sozinho Se é casquim, peixe se caia, hoje o povo é a ser que eu caia Se é casquim, peixe se caia, hoje o povo é a ser que eu caia Se é casquim, peixe se caia, hoje o povo é a ser que eu caia Se é casquim, peixe se caia, hoje o povo é a ser que eu caia Eu vou lá em casa e estou sem mal amado, só obrigado as luzes que eu vou lá fora Se é mulher que eu amo quer, eu vou onde tem uma taxa que me adora Eu vou lá em casa e vim lá sozinha, eu vou lá em casa e vim lá me sentia Se é casquim, peixe se caia, hoje o povo é a ser que eu caia Se é casquim, peixe se caia, hoje o povo é a ser que eu caia Se é casquim, peixe se caia, hoje o povo é a ser que eu caia Se é casquim, peixe se caia, hoje o povo é a ser que eu caia O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?